O amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor nunca falha. Eu sempre sonhei com o amor daqueles de cinema, onde tudo é perfeito, tudo se encaixa, e aí eu conheci você. Descobri que o amor não é perfeição, são duas pessoas imperfeitas trabalhando para o encaixe perfeito. Eu vi que onde há amor, existe mudança. Aonde há amor, há esperança. Precisa-se de muito amor para ultrapassar diferenças, deixar orgulho de lado. Mudar de opinião e conhecer um novo mundo. Você é a minha prova que o amor existe. E o que o torna lindo e real, são as diferenças e a renúncia de cada dia. Em você eu vi que o amor muda as pessoas, e que as pessoas que realmente amam mudam. Se esforçam e fazem valer a pena em atitudes. Você me mostrou até aqui amor, paciência, muita paciência. Cumplicidade, amizade, companheirismo, em cada dia que passamos juntos. Você me deu paz quando eu precisei, colo quando eu chorei, sorrisos quando eu não queria sorrir. Música 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 Meu amor, pensei em escrever esses votos de forma diferente. Eu sei que os nossos gostos são assim, nada tradicionais. Aprendemos todos os dias a nos amar e nos tolerar mais. Estamos fazendo isso incessantemente, porque sabemos o quanto somos diferentes. Diferentes a ponto de sermos opostos em inúmeras coisas. Poderia aqui citar centenas de diferenças. Mas sei que está todo mundo nesse instante imaginando como será o café colonial, e confesso que eu também. Música Nesses anos todos de batalha, para estarmos juntos, É indispensável afirmar que Deus nos ligou, Conectou nossas vidas de maneira tão profunda, Que nunca senti algo tão magnífico. Você tem me ajudado e me tolerado. Em diversos sentidos. E hoje, entendemos muitos dos nossos conflitos. E que o plano de Deus é ainda bem maior. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, na ótica divina, casamento precisa ter continuidade. Mas essa continuidade depende de dois indivíduos. Edivaldo e Lidaine. Que vão entrar na maior empreitada da vida deles. Que vão entrar na maior empreitada da vida deles. Que vão entrar na maior empreitada da vida deles. Que vão entrar na maior empreitada da vida deles.